Música 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 Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Não posso te ver, mas posso sofrer Não posso lutar, só mais posso sentir Ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Não posso lutar, só mais Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Não posso lutar, só mais Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim Não posso lutar, só mais Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, esconde em mim A CIDADE NO BRASIL